Se a gente finge que está rindo, a gente faz endorfina, porque o cérebro é burro, ele não está. Agora, minha senhora, quando a senhora finge orgasmo, a senhora não produz nada. Presta atenção, vendedor poderoso. Isso faz sentido pra mim ainda? Essa aqui é a melhor palestra que eu estou dando na minha vida. Estou começando a me lembrar da minha infância agora de aquela, o pai, né? É assim, um da espontanidade sem filtro da terceira idade. Sensacional, cara. Incrível ver como a Leila consegue se reinventar e mudar e criar coisas novas. Eu chorei de dar risada, foi muito bom. De boca aberta. Eu não imaginava que eu ia rir tanto, igual eu ria, assim. Ela é maravilhosa, ela é espirituosa, ela é singular. Ela é uma pessoa inspiradora. Um talento absurdo. E é risada do começo ao fim. Eu vou dar uma barata pra dançar, entendeu? 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 Então, duas vezes, tirando, eu vou dar pra dançar. É uma testa pra mim! Tô vendo que é gato? Tchau! 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 Aplausos